Fala, galera! Aqui, Ken! Fala, vagabos humanos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizando o vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, hoje é dia de eleições, né, dia de votação, e uma coisa que eu lembrei é o que diabos aconteceu com a votação de itens na loja no jogo, a famosa escolha da comunidade, né? Essa opção, né, foi lançada já faz um bom tempo, já faz mais de um ano, se não me engano, só que já faz muito tempo mesmo que a Epic Games não coloca de novo essa parada para a gente poder escolher o item aparecer na loja em breve, tá ligado? E sendo bem sincero com vocês, eu já comentei a minha opinião sobre isso aqui no canal, que eu gostei bastante dessa novidade no jogo, gostei muito, né, quando a Epic Games lançou essa votação, né, essa escolha da comunidade, só que realmente dá para contar nos dedos quantas vezes essa parada foi utilizada dentro do jogo e já faz muitos meses mesmo que a Epic Games não coloca de novo a escolha da comunidade para a galera poder escolher, né, votar no item, a voltar na loja ou o item a ser lançado em breve no game. E tipo assim, eu não vi ninguém reclamando a respeito dessa novidade quando foi lançado, afinal não tem como não gostar disso, tá ligado? O item mais votado aparece na loja, então, né, isso é muito bom para a comunidade. Só que infelizmente, pelo jeito, a Epic Games esqueceu, né, que um dia isso aí foi lançado no jogo, porque realmente, né, faz muito tempo que eles não colocam de novo essa escolha aí da comunidade na loja, mesmo assim, né, achei uma curiosidade interessante para comentar com vocês, eu sinceramente sinto falta disso, né, sinto saudades, então deixe nos comentários se você também sente saudades aí dessa parada na loja do game. E, manos, olhem só, aproveitando aqui o assunto de loja, itens e tudo mais, eu quero falar sobre uma teoria da possível volta dos itens do conjunto do Travis Scott. Olhem só que interessante, tipo assim, né, todo mundo sabe que no início do ano teve aquele evento fantástico do Travis Scott no game, aquele evento, né, simplesmente sensacional, e logo em seguida lançou no jogo os itens, né, que fizeram parte aí do evento. A skin do Travis Scott, a skin do Astrojack, enfim, né, todos os itens do conjunto que não voltam no jogo já faz um bom tempo. E se eu falar para vocês que no dia 18 de novembro, agora, já na quarta-feira, os itens podem aparecer na loja. Porque olhem só, esse post foi publicado lá no Reddit, e o cara escreveu o seguinte, para Epic Games trazer de volta os itens do conjunto do Travis Scott no dia 18 de novembro, já que nesse dia, para quem não sabe, é comemorado o dia Astro World. E eu fiquei na dúvida se isso realmente é verdade, e eu dei uma pesquisada, e realmente isso é verdade, tá? Como dá para ver na tela, o dia 18 de novembro foi oficialmente nomeado Astro World Day na cidade natal de Travis Scott, em Houston, no Texas. Então, tipo assim, essa é uma teoria que faz um certo sentido, quem sabe, agora na quarta-feira, dia 18, em comemoração ao Astro World Day, a Epic Games pode colocar de volta na loja os itens do conjunto do Travis Scott. Claro, né, que isso aqui não é confirmado, apenas uma teoria da comunidade, mesmo assim, achei interessante falar sobre isso aqui no canal, mas vale lembrar vocês que no dia do aniversário do Marshmallow, por exemplo, se especulou na comunidade que os itens poderão voltar na loja, e isso acabou não acontecendo. Então, pode ser que os itens não vão voltar aí no dia 18, tá? Somente uma teoria mesmo, mas enfim, não é nada confirmado, achei interessante somente compartilhar com vocês, essa possibilidade dos itens do Travis Scott estarem voltando. E já que eu falei agora sobre a possível volta de itens, outras paradas que podem estar voltando em breve são dois pacotes aí, né, com o tema natalino. De acordo com o Liquor China, o pacote das lendas congeladas e o pacote das lendas polares vai retornar à loja muito em breve, já que eles já se encontram disponíveis, né, visíveis, no caso, no Nintendo Switch. Então, se você gosta de um desses dois pacotes, né, fique ligado, eles podem estar voltando muito em breve. Lembrando que os dois pacotes custam o mesmo preço, né, R$ 77 cada um, o pacote das lendas congeladas foi lançado no Natal lá de 2018, se eu não me engano, tem três skins na versão de gelo, obviamente, e o pacote das lendas polares foi lançado no ano passado, e apesar de custar o mesmo preço, tem quatro skins, tá ligado? Então, tá aí dois pacotes que podem estar voltando muito em breve pra você ficar ligado aí na loja do game. E, rapaziada, outro assunto que eu quero comentar com vocês é um post que foi publicado lá no Reddit que eu achei bem interessante a respeito do design dos desafios dentro do menu do jogo. Essa imagem aqui foi publicada pelo usuário Ghostly lá no Reddit e ele colocou, mano, como dá pra ver, o design dos desafios e também do passe de batalha como se fosse o design antigo lá do capítulo 1. E olhem só que legal que ficou. Bom, na minha opinião, somente o design do passe não precisa mudar, tá ligado? Eu tô muito contente, pelo menos, com o design atual do passe de batalha, eu achei ele muito legal, né, com vários detalhes interessantes. Eu não vejo necessidade em voltar pro design antigo, mas como dá pra ver na imagem de cima, ele colocou, né, o design desse passe como se fosse o design do primeiro capítulo e ficou legal também. Mas embaixo, né, que eu achei mais interessante, que ele colocou o design antigo dos desafios. Tipo assim, dá pra ver que no lado esquerdo, ele colocou, então, os desafios semanais da semana 1, semana 2, semana 3, assim como era antigamente, né, muito fácil de entender e localizar os desafios. E mais no canto esquerdo tem a aba dos desafios rápidos que foram lançados, né, nessa temporada, os desafios que você completa rapidamente nas partidas, como se fossem, né, os desafios diários. E no lado direito, ele colocou o design antigo também com os desafios das skins dessa temporada. Os desafios do Wolverine, os desafios de estilos extras e também agora, né, os desafios aí do Festival de Experiência lançados aqui no finalzinho dessa temporada. Ficou muito show também. Bom, na minha opinião, o design atual dos desafios não está ruim. Eu acho bem legal a interação que a gente tem, né, no menu do jogo com a mesa de desafios e tudo mais. Mas eu acho, pelo menos, né, na minha opinião, claro, que antigamente era bem mais organizado aí pra você encontrar, né, os desafios, saber, né, qual desafio você já fez, qual falta completar e tudo mais. Porque quando você clica na mesa, os desafios aparecem, né, aí numa aba no cantinho. Só que, sei lá, eu não sei vocês, mas eu acho, né, que antigamente era mais fácil de entender aí os desafios, né, mais fácil de encontrar também quais faltam aí pra completar e tudo mais, então eu achei bem interessante esse design que ele fez dos desafios utilizando o design antigo do primeiro capítulo do game. Claro, né, que eu acho bem difícil a Epic Games voltar pro design antigo, afinal, né, tudo é uma evolução, acredito que se mudar no futuro vai ser para outra coisa e não voltar como era antigamente. Mas, enfim, né, apenas a minha opinião, né, quem sabe a Epic Games possa fazer uma mudança no futuro, deixando um pouco mais organizado aí a questão do design dos desafios dentro do menu do game. Enfim, deixe nos comentários a sua opinião a respeito do assunto também. E ontem, manos, pra quem não percebeu, o Galactus começou a desaparecer no céu do mapa. Como dá pra ver na tela, agora ele tá ficando bem mais invisível, né, vou dizer assim, tá bem difícil de enxergar ele durante as partidas lá no céu, então tem muitas pessoas pensando que ele tá se afastando da ilha. Só que, manos, quero deixar bem claro, né, que isso não é verdade, muito pelo contrário, ele tá chegando cada vez mais perto do mapa do jogo, afinal, essa temporada tá quase terminando e o evento final, né, tá prestes a acontecer. Então, mesmo que o Galactus, desde ontem, está, digamos que desaparecendo no céu, né, não indica que ele tá se afastando da ilha, e sim que ele tá chegando cada vez mais perto, então, né, deixar isso bem claro para vocês aqui, ok? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixe nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você acha da escolha da comunidade, a famosa votação na loja de itens, que não volta faz muito tempo, como hoje é dia de eleições, eu acabei lembrando dessa parada que não volta há muito tempo no game, foi lançada no ano passado, e realmente, né, dá para contar nos dedos, como falei para vocês, quantas vezes a escolha da comunidade apareceu na loja, eu sinceramente sinto saudade disso aí, mas enfim, né, deixe nos comentários a sua opinião também. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o like, é um maroto, porque não custa nada e me ajuda muito, e também mande para os seus amigos, para todo mundo ficar ligado, e mais notícias, novidades a respeito do game, e também, para geral, ficar sabendo da teoria da comunidade, que no dia 18, na comemoração ao Astro World Day, pode estar voltando na loja, quem sabe, os itens do conjunto Travis Scott, e muito em breve, né, provavelmente vai voltar na loja também, o pacote das lendas congeladas, e também o pacote das lendas polares, uma parada bem bacana, com certeza. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui!